O Grupo Jupen de Erechim foi aprovado para o 39º Festival de Dança de Joinville, um dos festivais mais conceituados do Brasil. O Festival de Joinville, então, a gente ficou sabendo que abriu a categoria 60 a mais, que nunca aconteceu esse festival nessa categoria. E aí havia uma pré-seleção, e a gente tinha que mandar os vídeos. Então eu resolvi inscrever elas, a gente conversou e enviamos um vídeo. O grupo irá dançar dois estilos, o livre e o folclore. Todo o esforço e dedicação para chegarem nesse nível tem sido motivo de muita alegria para todas. A dança, para mim, é assim, é uma parte da minha vida. Porque, além de a gente aproveitar a dança, a gente está fazendo bem para a saúde, né? Não pode parar, tem que ficar se movimentando, fazendo exercícios, né? Dona Maria Inês optou por não deixar de lado sua paixão pela dança. Eu comecei a dançar com 70 anos e já vinha com o problema do meu joelho direito. Mas, até em janeiro, eu tive que tomar uma solução. Daí eu falei em casa. Eu tenho duas opções. Ou parar de dançar, ou botar prótese no meu joelho. Por isso, eu, por coisa nenhuma, não gostaria de deixar o meu grupo. Para o Jupen, é uma honra contar com a representação do grupo de dança. É uma honra ter essas meninas nos representando, representando a cidade de Erechim, né? Porque, afinal de contas, é a terceira idade que está sendo representada. É o nome de Erechim que está sendo levado. Então, a gente está muito orgulhoso por ter elas como membro, como ser um elenco do Jupen. Esse festival, profissionalmente, para mim, como pessoa, é maravilhoso. Porque é o fruto do nosso trabalho. E elas serem selecionadas foi muito gratificante. E a gente conhece os outros grupos também. E sabe do potencial deles. E a gente está incluindo e indo num festival desse porte, que é o festival que acontece no Bolsói, em Joinville, que é um dos melhores. Foi maravilhoso para nós. A gente está incluindo e indo para o nosso grupo de dança.